O número 16 coloca um explosivo na porta. A equipe aguarda a detonação. Em seguida, os policiais invadem o ambiente e neutralizam os autos. A nossa missão foi o explosivista. O explosivista é responsável por colocar equipamento explosivo, no caso. Essa simulação, por exemplo, é simulação real. Um prédio com cômodos, simulando uma residência mais próxima da realidade, porque são as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Este grupo de policiais civis participa da segunda edição do curso de operações policiais. O objetivo é fazer parte do grupo de operações táticas, a elite da polícia civil no estado.